Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa aula, como prometido, a gente vai estudar um pouquinho sobre links. Vamos entender o que são as ligações entre um site e outro. Sempre que você navega num site, você tem links, onde você pode clicar e acessar uma outra área do próprio site, ou até mesmo sites específicos, ou um arquivo para download, o que quer que seja. Vamos aprender aqui como se faz isso. Vou passar para o nosso exemplo aqui. Então estamos de volta aqui ao nosso querido site, e a primeira coisa que eu vou fazer é, por exemplo, tirar esse Project Glass aqui e transformá-lo num link. Vamos procurar ele no código. Ele está localizado aqui em Project Glass. Só por questões de praticidade, e para não dificultar o seu aprendizado, eu vou tirar essa nomenclatura aqui em itálico. Vamos começar criando uma âncora. Para isso, vou criar uma tag A. E aqui, vou fechar o A. Uma âncora é a base para a criação do link. E para que ele funcione, nós temos que utilizar uma referência hipertexto. Para isso, eu vou utilizar o hipertexto.reference, que é um parâmetro da tag A. Aqui, eu posso colocar um endereço para um outro site. Por exemplo, o site oficial do Google Glass, que fica em www.http.google.com Vamos salvar o documento, atualizá-lo, e agora nós temos um link para Project Glass. Clicando sobre ele, ele vai abrir a página do Google Glass. Simples, né? É muito importante que se diga que é o seguinte. Sempre que você for fazer um link para um site externo, utilize a referência do protocolo, que é o http 2.2 barras. Ele é imprescindível para que tudo funcione corretamente em todos os tipos de navegadores. Mas uma coisa você já deve ter percebido. Quando eu abri o site do Google Glass, ele fechou o meu site, pois ele abriu na mesma aba. Existe uma maneira de abrir um novo projeto utilizando uma nova aba. Vamos ver um parâmetro novo. Vou voltar aqui, e vamos fazer uma alteração nesse meu link com a tag A. Vou adicionar dentro da tag A, o parâmetro target, que é alvo. Vamos colocar target, underline, blank. O blank escrito todo em letras minúsculas, como você está vendo aqui. Vamos salvar e atualizar o site. E ao que parece, nada foi alterado. Mas na hora que eu clicar em Google Glass, você vê que ele abriu uma outra aba com o Google Glass. E existe a aba do meu site, que foi o local de onde o usuário partiu. Isso pode parecer uma coisa simples, mas é muito importante que você, na hora que fizer links externos, utilize o target blank. Isso porque se o seu site desviar o seu usuário para um outro site, provavelmente ele não volte mais ao seu site se você não abrir uma outra aba. Então, abrindo uma outra aba, na hora que ele estiver satisfeito com esse outro site e fechar a aba, toda a navegação volta para o seu site. Mas se você ainda assim quiser forçar a abertura do site externo dentro da mesma aba, você pode utilizar o underline self no lugar do underline blank. Vamos ver como funciona. Então, como eu disse, se você substituir esse underline blank por um underline self e atualizá-lo, vou fechar a aba aqui para a gente ver o resultado. Estamos no nosso site com uma aba única. Clicando sobre o Project Glass, ele abre na mesma aba. Então, o self é o valor padrão que você pode ou omitir ou explicita-lo aqui no seu código HTML para que ele abra na mesma página. Mas, mais uma vez, eu recomendo que você utilize o blank. Vamos colocar aqui o underline blank, pois esse é um link externo. Vamos agora criar alguns outros links para o meu site. Vou remover aqui essa lista que não faz parte da estrutura do meu site, eu só utilizei para a aula de lista. Vamos começar a criar os links. Para o home, nós vamos criar um link para o meu arquivo que se chama index.html, que é o próprio arquivo. Para as especificações, nós vamos criar um link para o arquivo specs.html. Tudo tem que estar entre a e barra a. Se você estiver na dúvida sobre o nome do arquivo que deve colocar, basta você acessar a pasta do pacote que você baixou e ver aqui o nome dos arquivos. Eu tenho o arquivo index, tenho o arquivo specs. Para o meu arquivo fotos, eu tenho o arquivo fotos.html. Para o multimídia, eu tenho o multimídia.html. E para o fale conosco, eu tenho o fale-conosco.html. Mas, se você for esperto e ouviu a minha dica lá no início e está utilizando um dos editores da JetBrains, não se preocupa. Porque ele te dá o nome dos arquivos que estão na pasta para vocês. Se você ainda não testou nenhum dos editores da JetBrains, vai no site e baixa. Ele funciona por 30 dias de graça. Vou mostrar para você como é que faz. Se você vier no site jetbrains.com, clicar em Products, você tem acesso a todos os editores que estão aqui na área de ideias. Você pode escolher pelo WebStorm ou pelo PHPStorm, já que nós vamos ter o curso de PHP. O WebStorm é ligeiramente mais barato. Então basta você clicar em WebStorm. Os dois têm a mesma funcionalidade básica, mas o PHPStorm é mais completo, pois aceita comandos em PHP. Aqui você vai ter todas as informações e clicando em Get WebStorm 6 ou Get WebStorm na versão que você tiver, você tem a versão gratuita para o seu sistema operacional. Vamos ver aqui quais os sistemas que estão disponíveis para Windows, para MacOS e para Linux. E como eu disse anteriormente, ele é grátis para testar por 30 dias. Então vai lá rapaz, testa o seu editor. Testa o do WebStorm, você vai ver que vai valer a pena o investimento. Vamos voltar aqui, eu vou mostrar para você como é que ele cria o link para outros arquivos, mole mole, fácil fácil. Vem cá. Então aqui ó, se eu quiser criar um link para fotos, eu coloco aqui a, hf. Eu sei que o arquivo é fotos, basta que eu comece a digitar f e ele vai me dizer que eu tenho um arquivo fotos aqui. Aperta enter e ele já criou o link para mim. E eu posso colocar o fotos entre o a e o barra a. Se você quiser fazer links para outros arquivos que estejam em outras pastas, basta que você faça aqui ó, hf. Vou mostrar uma coisa para você aqui, só como exemplo. Dentro do pacote que você baixou, existe uma pasta textos, que tem os arquivos de texto originais. Eu posso fazer, por exemplo, um link para o multimídia, para esse multimídia txt, que está dentro da pasta textos. Para isso, eu vou fazer aqui o meu a e o meu barra a. E dentro do hf, eu posso colocar, está dentro da pasta textos, barra, o arquivo multimídia txt.html. Fácil fazer isso utilizando um dos editores da JetBrains, não é? Então, vai lá e teste o seu editor. Mas no caso aqui, nós não vamos querer criar o link do jeito que eu criei para a pasta textos. Vamos voltar isso para o original. No meu caso aqui, eu vou querer o link para o arquivo multimídia.txt. que está dentro da minha pasta. Por fim, vamos fazer o link para o faleconosco. Criando a referência para o arquivo faleconosco.html. Vamos salvar. E atualizando o meu documento, agora eu tenho um menu. Eu posso clicar em Home, ele vai abrir o arquivo padrão. Clicando em especificações, ele vai para a área de especificações, que está totalmente desformatada. Fotos da mesma maneira. Multimídia igual. E faleconosco, também está bem bagunçado. Nós vamos ajeitar esses documentos durante o curso. Note aqui, que eu não coloquei nenhum target em nenhum dos links que eu acabei de criar no meu menu. Isso porque, quando eu clicar em um item de menu dentro do meu site, eu vou desviar para uma área dentro do meu próprio site. Então, eu não vou ficar abrindo ele em abas diferentes. Imagine que seu usuário fique navegando no seu site, e cada clique que ele dê em um item de menu, ele abre uma nova aba. Daqui a pouco, se você der sorte dele gostar do seu site, ele vai estar com muitas abas abertas, e isso vai incomodá-lo com o tempo. Então, se o link é interno, utilize links, ou com o target self, ou sem target. Gostou da dica? Eu tenho uma outra dica para você. Você já deve ter visto aqui no cantinho, eu já mostrei para vocês o DeLorean, mas eu vou mostrar para você um outro veículo que a Toy Show tem para vocês. Vamos dar uma vasculhada no site da Toy Show? Em www.toyshow.com.br, você tem, como eu já mostrei anteriormente, a área de veículos. Dá uma olhada nesse veículo que foi lançado há pouco tempo pela Toy Show. Rolando lá para baixo, você tem vários veículos, mas o que eu vou mostrar para você, é esse aqui, que no meu caso, está em último, que é o Tumblr. Cara, o Tumblr, o veículo do último Batman, desses últimos Batmans, é sensacional. Em detalhes, vamos ver o que ele tem. Aqui embaixo, você tem várias fotos, ele vem com a labareda de gelo, sei lá o que é. De ar comprimido saindo dele. Olha a quantidade de detalhes que esse Tumblr tem e que você pode ter ele na sua mesa, no seu armário. Olha isso, ele tem amortecedores que funcionam, é sensacional. O mais importante é o preço, ele é bem baratinho e você ainda pode parcelar se você precisar. Então, fica a dica aí na Toy Show para você conseguir o seu Batmóvel, o seu Tumblr, né? Que é o novo Batmóvel, diretamente do site da Toy Show. Então é isso, galera. Criamos o nosso menu. Agora nós temos um menuzinho, mas ele ainda está muito longe daquilo que eu prometi para vocês. Então ele ainda está com as bolinhas, ele está um em cima do outro. No meu caso aqui, eu quero um do lado do outro e quero eles posicionados aqui em cima do lado direito do meu site. Mas isso tudo é missão para a próxima semana. Na próxima aula, a gente vai começar a ver o CSS aplicável a esse menu e vamos posicioná-lo de maneira correta, fazendo cores e tudo mais, tudo funcionar perfeitamente. Estude, treine listas, treine links e na próxima semana a gente se vê de novo com um pouquinho de CSS para poder criar o menu que a gente tanto espera. Até a próxima, um grande abraço, bons estudos!